Agora sim, vamos abrir espaço para o repórter Índio Maringá trazer notícia ao vivo. Ele está na área central da cidade de Canção, ali naquele cruzamento que nós mostramos uma sequência de acidentes graves e em um pequeno intervalo de tempo. Índio, a mudança que a Prefeitura, a CEMOB, anunciou aí no local, está sendo feita? Eduardo, a mudança já foi feita, viu? Tanto é que nós aqui da Rede Massa, você cobrava na hora do almoço, o Fernando Ripoli cobrava na parte da manhã, uma atenção da CEMOB, colocamos aqui o entrevistado no ar e ele, uma pessoa, um empresário, né, do lado do Colli, ele falou, falou, aqui é muito simples, é só a CEMOB colocar um semáforo de três tempos. E por essas imagens que o Leco está fazendo aí, dá para ter uma noção, ó. Fechou para quem vem da João Paulino, mas abriu lá. Abriu para quem vem da Avenida Bento Muñoz da Rocha, cruzando a São Paulo e agora seguindo pela João Paulino, olha. Isso que devia ter sido feito há muito tempo, teria evitado a morte daquele músico da congregação, teria evitado outros acidentes graves, ó lá. Fechou, fechou lá. Agora vai abrir do lado direito, mostra aí, Leco, ó. Abriu a São Paulo. Agora vai lá. Quem está subindo, saindo do centro, sentindo a Morangueira, ó lá, abriu, tranquilo. Olha, o fluxo normal, sem problemas, sem ninguém cruzando, tudo certinho. O tempo para quem sobe a São Paulo é maior, porque o fluxo de veículo que sai do centro, sentindo a Morangueira, é maior. Ó, parado lá para quem vem da João Paulino, aliás, da Bento Muñoz, e parado também para quem vem daqui onde nós estamos, Eduardo. Já, já vai abrir o semáforo. Pedi para o Leco mostrar mais de uma vez lá em cima. Olha, abriu agora para quem vai seguir o semáforo, para quem vai seguir aqui da João Paulino. Olha, abriu. Agora o rapaz vai virar ali, ó lá. Um, ó lá, virou, ó lá, tranquilo, a Hilux virou. Olha, sem problema, o HB20 virou, o Fox seguiu reto. Mas, olha aí, acabou, Eduardo, tão simples, né? Tão simples. Você cobrou, o Fernando cobrou, nós da Rede Massa cobramos, o resultado está aí. Olha, agora sim, vidas serão salvas. Para vocês verem o tamanho da importância do trabalho da imprensa, né, gente? Esse cruzamento aí, ele estava com aquele modo antigo de sinalização já há muito tempo, desde quando foi implantado o sistema binário. Se tivesse sido feita essa mudança antes, aquele cidadão que perdeu a vida poderia estar vivo. Aquele outro que se feriu gravemente poderia não ter se ferido. Bom, assim que a imprensa cobrou, a prefeitura prometeu, cumpriu a promessa, tomou providências. Bom, assim que a imprensa cobrou, vamos lá.